Música Luz que brilha as estrelas lá do céu Vou cantar uma foda com o sabor de invel Com o seu sorriso lindo de viver Tindo que pra solta todo o meu ser A mais bela flor que existe no jardim Ovo de vontade te deseja sim É o som mais lindo do meu violão Do em você que só me faz canção Você vive nos nossos sonhos A luz do meu altar Deixe o sonho se levar Pra de todos os meus Venha-me ser de luz Do teu amor que me conduz Você me faz ser linda assim Presentinho de Deus Luz que brilha as estrelas lá do céu Vou cantar uma foda com o sabor de invel Com o seu sorriso lindo de viver Tindo que pra solta todo o meu ser A mais bela flor que existe no jardim Vou poder cantar se deseja sim É o som mais lindo do meu violão E no em você que só me faz canção Você vive nos meus sonhos A luz do meu altar Vê se deseja sim Vê se deseja sim Vê se deseja sim Venha-me ser de luz Vê se deseja sim Do teu amor que me conduz Você me faz ser linda sim Presidente de Deus Amém.